Cadê a? Vamos esperar. Essa aqui atrás? Tem uma vermelha, né? Agora tem uma essa. Gostei da máscara. Essa aqui tem uma baralhinha. Eu também vou igualar a baralhinha. Ah, tem uma baralhinha. Eu vou bombar muito aí A bomba Ai, ai, ai Ai, ai Tem gente até não é o buracão. Não, não. E aí, tudo. 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 O que é demorado? O que é demorado? O que é demorado? Não, não, não. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oxi, se abaixa a boneca. Oxi, não ganha se abaixar e for próximo de inimigo. Oxi. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.